Olá meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Rosas e Borboletas. Pessoal, quero convidar vocês para me acompanharem na preparação das flores de oleandro para desidratação. Eu quero fazer um arranjo com flores de oleandro e hoje eu vou começar o preparo para desidratação. O primeiro passo é esse aqui, é cortar os galhos do oleandro. Essa planta é uma planta muito bonita, olha, ela dá assim os cachos de flores. Dura bastante tempo as flores, a floração do oleandro e ela tem de várias cores. Eu tenho essa cor aqui, esse rosa muito lindo e tenho essa mais ou menos branca. Ela não é bem branca, é mais assim. Essa daqui estava bem grande também, só que eu podei ela porque ela estava ficando debaixo dos galhos do pé de pesco. Aí eu podei, essa daqui também eu já podei muitas vezes, só que ela agora está crescendo para o alto, aí eu deixei. Eu tenho cuidado sempre de tirar os brotos novos que vão aparecendo assim por baixo para ela não abrir muito. E vou enrolando assim os galhos que é para ela subir para cima. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, que eu tenho certeza que muita gente não sabe, como eu também até pouco tempo não sabia. Essa planta, o oleandro, é uma planta muito bonita. Ela é muito usada para ornamentação de jardinagem, para fazer canteiros de rua, de praças, de jardins, até mesmo de quintal, como é o meu caso. Eu tinha três árvores aqui de oleandro no nosso quintal, só que é uma planta também que ocupa muito espaço. Mas como o nosso terreno é pequeno, eu optei por cortar uma, ficaram duas. E o que eu quero dizer para vocês, como essa planta, ela é muito bonita, como vocês podem ver aqui. Essa minha está linda, ela começou a florescer, está lindíssima. Ela dá assim os cachos de flores, fantástico. Gente, essa planta, ela é muito tóxica. Essa planta, ela está considerada entre as dez plantas mais tóxicas do mundo. Então, pessoal, você que tem criança em casa, quer ter uma planta dessa, tenha muita atenção, tenha muito cuidado, porque a folha de uma planta dessa, uma folha só, simplesmente uma folha dessa, tem possibilidade de matar uma criança em menos de duas horas, uma criança até com a idade de dez anos. Ela é uma planta muito bonita, mas que é perigosíssima. Está bem, pessoal? Tenha muita atenção se você tiver ela em casa por causa das crianças, gente. Até mesmo as criações, porque, por exemplo, tem cachorro que não pode ver uma planta que vai lá mastigar as folhas. Só que assim, os animais têm um senso que eles conhecem aquilo que eles podem mastigar, sabe? E as crianças não têm, gente. Então, é só um alerta para você que tem criança em casa, toma muita atenção com essa planta. Eu até já vi pessoas que fazem decoração de casamento com essas flores. Fica lindíssima, linda, 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 linda. São fantásticas. Até as folhas, gente, olha que folha linda. Ela é assim, comprida. Tem esse vinco, esse talo aqui no meio, bem vincado. Olha que coisa mais linda. É uma folha que tem uma boa durabilidade. Ela dura bastante tempo sem murchar. Então, é ideal para fazer decoração de festa. Muito bonita. Só que, gente, pelo amor de Deus, pensa dez vezes antes de colocar... Eu estou pegando ela aqui com a mão. Ela solta assim um enzima. Meu dedo ficou úmido. Isso aqui, se eu colocar na boca, isso aqui pode me causar graves problemas. Até mesmo tocar na pele. Isso não pode. A gente tem que ter muita atenção com essa folha. Claro? Eu vou lavar minhas mãos porque eu não posso ficar brincando com isso. Eu vou lavar minhas mãos. Olha que coisa mais linda. Só que assim, ela... O galho dela é bem maleado. Pode ver que o peso já deixou ela caída para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou limpar todas essas folhas. Eu vou limpar as folhas. Olha, deixei só algumas folhas. Deixei pouquinho. Vou limpar também essas que já estão envelhecidas. E vou colocá-las dessa forma, assim, de ponta para baixo, para fazer a desidratação. A desidratação das flores, pessoal, não tem tempo determinado. Você pode colocar duas semanas, três semanas. O tempo é você que vai decidir se elas já estão prontas para você retirá-las da desidratação e fazer o arranjo. Olha, só esse galho aqui, o tanto de flores que tem nesse galho. Olha, que coisa mais linda. As folhas também são muito bonitas para estar fazendo decoração. São folhas alongadas, estreitas. Essas flores têm um perfume bem agradável. Só que não convém a gente ficar inalando muito perfume dessas flores por causa da toxicidade dela. Eu vou apertar bem. Agora eu vou pendurar num local escuro, onde tem sombra também, um lugar sombrio, com pouca luminosidade. E vou deixar elas desidratarem. Eu vou deixar pelo menos um mês, porque essas flores, elas demoram mais a desidratar. Porque elas são as flores assim, carnidas. Elas são bem, ó. Não é igual a rosa, porque a rosa tem as pétalas mais secas, né? Essa daqui não. Ela tem as pétalas assim, mais carnudinhas, mais úmidas. Então, elas têm que ficar mais tempo na desidratação. Coisa mais linda. E depois eu mostro pra vocês o resultado. Hoje, esse vídeo vai ser só o preparo, né? Que é o primeiro passo é esse aqui. Todas as flores que vocês forem desidratar, pessoal, ou você faz dessa forma, assim, o moe. E deixa pendurada. Ou então, você vai colocar dentro das folhas de livro, né? Você pega as pétalas e vão colocando dentro do livro, entre as páginas, sabe? E é isso aí. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, meu muito obrigado. E até o próximo, se Deus quiser. Então, Jesus aproximou-se e disse. Foi-me dado toda autoridade no céu e na terra. Essa palavra, ela está escrita no livro de Mateus, no capítulo 28, nos versículos 18 ao 20.